Hoje nós vamos falar de um cartão diferente, o cartão Trig Batman. Nós descomplicamos as informações para você. O Trig Batman é feito para você, que adora o mundo geek. E de quebra ainda leva um cashback. O cashback é uma parte do valor gasto no cartão que vai voltar para você como forma de desconto na sua próxima fatura. Com o Trig você tem descontos nas lojas Harry Potter, Omelette Store, Mundo Geek e muito mais. Mas fique ligado, pois o Trig cobra algumas taxas. Você vai pagar pela anuidade, a taxa de saque e também pela emissão do cartão. Além de ser um cartão super bonito, ele conta com diversas possibilidades. Como o meu pet, que você pode contratar pelo seu cartão de crédito. Ele funciona como um plano de saúde para seu cão ou gato. Além disso, no aplicativo Trig você tem controle de todos os seus gastos. E aí, gostou do que viu? Se você adora fazer compra nas lojas parceiras e é fã do Batman, esse cartão pode ser ideal para você. Quer que a gente descomplique outros cartões? Acesse foregon.com Nós descomplicamos os bancos. E aí, gostou do Batman, esse cartão pode ser legal para você.